Opa, fala aí meu amigo e minha amiga, tudo beleza? Aqui eu vou te trazer mais um vídeo, e bom, nesse vídeo de hoje aqui né, a gente vai falar de uma coisinha um pouco diferenciada e ao mesmo tempo um pouco esquisita, que é basicamente sobre uma espécie de farm que é possível de fazer aqui no Terrara pra poder farmar bloco de terra. Sim, exatamente isso que você ouviu, uma farm de bloco de terra. Bom, no caso não é lá exatamente uma farm 100% absoluta, porque a gente não ganha os blocos de terra de graça, mas a gente basicamente transforma um outro bloco que tem aqui no jogo em bloco de terra, e apesar até de ser um tanto esquisito isso aí, até não ser tão útil né, porque terra é uma coisa que mais tento que tem lugar, eu tô até pisando isso em cima aqui no jogo. O mecanismo de funcionamento, a forma como isso funciona até que é bem interessante, então achei interessante compartilhar aqui no vídeo de hoje aqui né, e mostrar como exatamente isso funciona. E o mais legal é que ele já existe naturalmente no mapa aqui do Terrara, e acontece continuamente quando você tá no hard mode. E você provavelmente, eu tenho certeza que não percebeu isso. O mecanismo da nossa farm de terra é basicamente isso daqui que você tá vendo. Sim, é só isso, exatamente isso daqui. Bom, na verdade isso aqui não é nem sequer exatamente uma farm, porque a gente não ganha os blocos de terra de graça, mas o que acontece aqui né, é que a gente tem um mode block que é transformado em bloco de terra. Quando a gente tá aqui né, antes do hard mode aqui né, no caso no pré hard mode, basicamente ainda não tá acontecendo nada né, porque o mapa tá todo normal, todo parado, e os biomas maléficos não estão se espalhando. Basicamente né, quando a gente passa pro hard mode aqui depois, eles começam a se propagar aqui né, pelo mode block, pra poder tentar invadir ele também, convertendo ele primeiro em bloco de terra, pra poder depois colocar a grama deles por cima. Mas a gente já vai mudar isso já já, e também aproveitar pra colocar a DJ aqui de novo, já que eu já tô no journey, e passando agora pro hard mode, é que a mágica começa a acontecer. Me desculpa aqui guia, mas eu tenho que fazer isso. Bom, é logo depois de passar aqui pro hard mode, que a mágica do negócio começa a acontecer aqui quando você derrota o off flash. Naturalmente os biomas malignos aqui né, começam a se espalhar cada vez mais, e a velocidade deles fica muito maior. E ao invés de se espalharem apenas pela grama, agora eles podem se espalhar por pedra, por tudo mais, e também pelo mood block. Ele faz justamente a conversão do mood block pro bloco de terra primeiro, e depois passa a grama dele por cima. Inclusive teve até um que até converteu aqui já. E com esse princípio de funcionamento, é que esse esquema dessa farm de terra bem esquisito aqui funciona. Basicamente a gente coloca aqui um bioma maléfico bem do lado dos mood blocks, e deixa ele se propagando aqui né. E depois basta substituir os blocos de terra por outros mood blocks frescos, e com isso você basicamente consegue farmar terra. Inclusive pra mostrar também um efeito melhor aqui né, vou pegar aqui no journey aqui, vou até acelerar o tempo. Colocando aqui em 24 vezes mesmo, você vai ver que ao longo do tempo vai começando a aparecer cada vez mais blocos desse daqui rapidinho. Assim como eu disse também né, essa farm aí realmente não tem lá grande utilidade, até porque é um negócio demorado muito lento. Mas ainda assim né, tem um esquema de funcionamento interessante, então achei que valeu mesmo a pena trazer pra esse vídeo. E bom, mas é isso aí né, espero que você tenha curtido esse vídeo aqui né, e essa farm entre umas 10 aspas. Tô te esperando até um próximo vídeo aqui né, e a gente se vê lá. Tô te esperando até um próximo vídeo aqui né, e a gente se vê lá.